Tem que tomar cuidado desse negócio de santa ceia, senão... O problema é que se colocar santa ceia, sabe o que vai acontecer? Vai entrar na teoria da transmissão da igreja católica, viu? A partir do momento que você mistifica a ceia, eu pergunto, qual é a diferença da igreja evangelha com a igreja católica? Que a garota está tombada, como se você estivesse comendo a carne definida... Então, mas se a ceia é santa, o que você está dando a entender que ela é santa? E outra boa pergunta, onde está escrito na Bíblia a palavra santa ceia? Não tem, não tem. Eu não, professor, eu não acredito que o pão após a oração vai se tornar a carne de Cristo E eu não acredito, professor, que o suco de uva vai se tornar o santo, eu não acredito Mas para criança também não dou pão não, professor, e o suco de uva também não dou não Por que você não dá? Ah, por quê? Porque está consagrado, foi a criança para ir morrer Espera aí, o pão não deixou de ser pão? É a mesma coisa que os católicos, tem uma substanciação, gente Eu não acredito, professor, eu não acredito que o suco de uva vai se tornar a carne de Cristo